BATV, oferecimento, o Tonto Fez, aqui você pode confiar. Segunda-feira, 23 de outubro, BATV está começando. Entre os destaques, ciclista morre depois de ser atropelado na BR-330 em Ubatã. Ele trabalhava como catador no lixão da cidade. Em mascote, um menino de 4 anos morreu após ser atingido por um tiro de espingarda, disparado acidentalmente pela irmã de 7 anos. Estoque de 3 dos 8 tipos sanguíneos é suficiente para apenas 3 dias no hemocentro da Bahia. Os pedidos por bolsas de sangue aumentaram e a Emoba precisa de pelo menos 90 doações a mais todos os dias. E ainda, o início das inscrições para as creches municipais de Teixeira de Freitas, as vagas são para o próximo ano, mas as mães reclamam da quantidade. Mães que precisam voltar para o mercado de trabalho, quando chega aqui, 16 vagas. Isso e muito mais você confere a partir de agora. Boa noite. Começaram hoje as inscrições para o próximo ano nas creches municipais de Teixeira de Freitas. As vagas são para crianças de 1 a 3 anos. No bairro residencial Ramalho, muitas mães reclamam da quantidade de vagas que estão sendo oferecidas. Desde que a Agatha Vitória nasceu, Lisley tem contado com a ajuda da mãe para conseguir trabalhar. Agora que a filha tem um ano, ela veio tentar uma vaga na creche. Eu quero matricular ela aqui porque consegui uma vaga no laboratório, graças a Deus. Só que não compensa eu pagar, porque está R$ 600 e pouco uma creche particular, então é metade do meu dinheiro fora. Então, não compensa. Aí eu vim aqui só para ver se eu consigo encaixar ela na vaga na creche. São poucas vagas e fora, como a mulher estava dizendo, a maioria daqui não é do bairro do Ramalho. Então, assim, aqui tem mais de mil crianças. Então, isso abriu 16 vagas para cá. Então, é triste a situação. Lisley veio colocar o nome da filha na lista do Centro Municipal de Educação Infantil Cora Coralina inaugurado em agosto no bairro residencial Ramalho, em Teixeira de Freitas, que atualmente atende a 127 crianças de 1 a 4 anos. As crianças até 3 anos ficam em tempo integral na unidade. Para 2024, serão 16 vagas disponíveis para as crianças de 1 ano. Cleide veio tentar uma vaga para o neto. É agora aguardar, né? Final do ano agora, em janeiro, que eles vão ligar ainda para poder vir aqui, para ver se conseguiu a vaga. E agora é esperar. Caso não consiga essa vaga aqui, para você fica difícil? Fica difícil, porque já é pouco que a gente ganha, né? Ainda tem que pagar para alguém tomar conta, aí fica mais difícil. As inscrições funcionam como um processo de seleção. O assistente social da Secretaria de Educação explica que é feita uma análise minuciosa para garantir a vaga a quem mais necessita. É analisado a questão da renda, a questão de acesso aos recursos públicos, né? A questão da renda não é o principal critério, né? Um dos principais critérios é a questão da vulnerabilidade social. Vulnerabilidade e risco social, né? São fatores ambientais, né? Onde a criança está inserida. Teixeira de Freitas possui 15 creches e para o próximo ano serão 500 vagas disponíveis para crianças de 1 a 3 anos de idade. As inscrições nas creches começaram nesta segunda-feira e seguem até o dia 10 de novembro, mas é preciso ficar atento aos prazos. Isso porque as inscrições são divididas por períodos e faixa etária. Nesta primeira semana, de 23 a 27 de outubro, serão feitas as inscrições para Educação Infantil 1, crianças de 1 ano. Já as crianças de 2 anos, no Infantil 2, o período para a inscrição são os dias 30 e 31 de outubro e de 1º a 6 de novembro. Para as crianças do Infantil 3, com 3 anos, as inscrições são de 7 a 10 de novembro. Para a inscrição, é preciso levar certidão de nascimento ou identidade da criança, identidade dos responsáveis, comprovante de renda atualizado, caso tenha renda, e comprovante de residência. Tamires levou todos os documentos necessários para tentar uma vaga para a filha de 11 meses. A dona de casa mora em frente ao CEMEI Cora Coralina, que segundo ela, levou quase 4 anos para ficar pronto. Ela diz que nunca conseguiu vaga em creche para a filha mais velha. Uma realidade difícil para quem precisa trabalhar. Nunca receberam a gente, dizem que ia visitar, dizem que ia vir ver, nunca veio. Hoje eu tenho uma filha de 8 anos, 8 anos de idade, eu dei entrada lá com 6 meses, não pedido. Hoje a menina tem 8 anos, nunca vieram na minha casa, nunca me ligaram, entendeu? Quando a obra retornou aqui, a gente ficou na maior felicidade, garantiram que a preferência ia ser para os moradores. O bairro já tem mais de 3 mil pessoas aqui dentro, tem o pai José 1, tem o pai José 2, mães que precisam voltar para o mercado de trabalho. Quando chega aqui, 16 vagas. Não entendi. Ainda vai ter que sofrer de novo? Vou ter que acompanhar esse sofrimento de novo? O município tem unido muitos esforços para que esse atendimento se amplie cada vez mais. Nós temos mais uma unidade, nesse mesmo padrão e modelo, para ser concluída. Creio que talvez este ano ela seja concluída, né? Se a mãe vem aqui e fica numa fila aqui, é porque ela precisa. Porque quem não precisa está dormindo agora. Você pode andar no barro aí, as mães que não precisam estão em casa dormindo. Complicado, hein? Para ampliar as possibilidades, o responsável pela criança pode fazer inscrição em mais de uma creche. A lista de contemplados deve sair em janeiro. Após esse resultado, começa então o período das matrículas. Agora um assunto que causa muita tristeza. Uma criança morreu depois de ser atingida por um tiro de espingarda em mascote. Segundo a polícia, o tiro que atingiu já de São Pereira Santana, de 4 anos, foi disparado pela irmã dele, de apenas 7 anos. O caso foi ontem, no início da tarde, em um assentamento na zona rural. Em depoimento à polícia, o pai das crianças informou ter deixado a arma de fogo na cozinha e a filha pegou. O corpo de Jadson foi levado para o departamento de polícia técnica de Itabona e liberado hoje pela manhã. A polícia investiga o caso. Um ciclista morreu num acidente hoje, no início da tarde, na BR-330, em Ubatã. Luiz Eduardo de Jesus Santos, de 21 anos, atravessava a rodovia quando foi atropelado por um veículo que seguia sentido Barra do Rocha. O motorista permaneceu no local e ligou para a Polícia Rodoviária Federal. Testemunhas disseram que Luiz Eduardo trabalhava como catador no lixão e saía do local quando foi atropelado. O corpo dele foi levado para o departamento de polícia técnica de Ilhéus. E o fim de semana foi de muitos acidentes na região. Cinco pessoas morreram, entre elas, dois ciclistas. Veja em nosso giro de notícias. Um ciclista morreu depois de ser atingido por um carro na BR-367, em Santa Cruz Cabralha, na noite de sábado. Luiz Jonathan, anunciação de Jesus, de 25 anos, trabalhava como frentista e também era atleta, do triatlon Amador. Segundo a família, ele estava indo para casa após sair do trabalho, quando foi atingido pelo veículo que transitava em alta velocidade. O motorista foi preso porque apresentava sinais de embriaguez. Também na BR-367, mas no povoado de Agrovila, em Porto Seguro, o ciclista Eric de Jesus Silva, de 19 anos, morreu depois de ser atingido por uma caminhonete que transitava em alta velocidade. Depois de atingir o ciclista, o veículo bateu numa árvore e capotou. Segundo a polícia, o motorista foi identificado, mas ainda não foi localizado. Em Porto Seguro, Rosivaldo Souza de Jesus, de 32 anos, morreu num outro acidente na madrugada de sábado. Foi no Anel Viário, na localidade do Alto Mundair. A polícia ainda não sabe o que causou o acidente. Na BR-986, em Arraial da Ajuda, dois veículos bateram de frente ontem, no início da noite. Eric Ribeiro dos Anjos, de 28 anos, morreu no local. A causa do acidente também está sendo investigada. No início da tarde de ontem, na BA-262, entre Ibicuí e Iguaí, um carro bateu numa árvore. O motorista, Gilmar Conceição Vieira Pinto, de 58 anos, natural de Itabuna, morreu no local. Segundo a polícia, a pista estava molhada por conta da chuva na hora do acidente. O corpo dele foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga e liberado hoje pela manhã. Está tendo atendimento para a negociação de dívidas em Teixeira de Freitas. Uma unidade móvel da Caixa Econômica Federal está no centro da cidade. Até esta sexta-feira, com informações sobre o programa Desenrola Brasil. Confira aí os detalhes. Vamos oferecer as condições especiais da campanha Tudo em Dia da Caixa, com até 90% de estômago, parcelamento em até 120 vezes, assim como também estaremos prestando informações a despeito do programa Desenrola Brasil, que é um programa que visa dar possibilidades para o cidadão regularizar os seus débitos do programa. Então, a nossa equipe está disponível do atendimento de 10 às 15 para poder tirar todas as dúvidas aí da população de Teixeira de Freitas e região. O atendimento é na Praça da Prefeitura, no centro de Teixeira de Freitas. O feriado do Dia do Comerciário foi antecipado para hoje, aqui em Itabuna. E a data foi comemorada com o Torneio de Futebol, Recreação para Criançada e Musical Vivo. Vamos ver. A programação começou com o Torneio de Futebol Society, uma disputa entre os comerciários para celebrar o dia de quem trabalha e ajuda a aquecer a economia de Itabuna. O feriado foi antecipado pela Prefeitura da cidade, mas a data é comemorada em todo o país no dia 30 de outubro. Pensando nisso, o Sindicato dos Comerciários organizou a programação voltada para a categoria. É um dia de lazer, cultura e esporte. É o que a gente promove nesse dia, com a participação dos comerciários e das comerciárias. Esse é fruto da nossa resistência pela manutenção e a garantia de todos os nossos direitos. Está aqui hoje é a preservação do direito municipal, que é a lei municipal, que é o feriado dos comerciários. Está aqui hoje é um ato de resistência e a categoria está fazendo parte desse momento. No período da tarde, outras atividades foram realizadas, como recriação para criançada e música ao vivo. Atividade para crianças, piscina de bolinhas, pula-pula, pipoca, muito doce, muita alegria. Para todo mundo se divertir e comemorar esse dia tão importante que é o dia do comerciário. Um dos objetivos foi promover o esporte e a socialização entre os comerciários. Bem disputado, já estamos perto de chegar na final do campeonato aqui. Então, a gente fica feliz porque foi tranquilo, foi calmo, então não teve problemas a extra-campo, nada. Aconteceu tudo da melhor maneira possível e os níveis dos atletas são muito bons. Um dia para se divertir, reencontrar os amigos, sem perder o espírito de ganhar o torneio. Nosso time está muito bem, estou preparado, vim para ganhar e vamos sair daqui campeão. Amanhã tem assunto especial no Bahia Meio Dia. Você acompanha a segunda reportagem da série Sustentabilidade em Ação. O Bahia Meio Dia desta terça-feira vai trazer a segunda reportagem da série Sustentabilidade em Ação. Você vai descobrir como colocar em prática ações que ajudam na preservação do meio ambiente. Você vai ver também como empresários estão mudando algumas práticas que permitem o crescimento econômico de maneira sustentável. E a partir de 11h45. Não vai perder, né? Te espero amanhã a partir das 11h45 no Bahia Meio Dia com essa série especial. A seguir tem as notícias estaduais direto de Salvador. Uma excelente noite para você e até amanhã.